Então galera, minha moto está deslizando a embreagem, certo? E não teve jeito galera, tive que comprar um kit de embreagem original, certo? Aqui está o cubo central, está vendo aí a original, aqui está o platô, certo? Os discos, tudo aqui ó, e os separadores. Por que eu comprei tudo galera? Poderia comprar apenas os discos, certo? Mas, os separadores da minha moto eu creio que estão ruins, por que? Eu coloquei outros discos de embreagem que eu tinha aqui e continuou a mesma porcaria, deslizando, mas deslizando muito mesmo. Então nós vamos, antes de desmontar, a moto está ali, certo? Eu já joguei uma água aqui para evitar poeira, cair no motor. E eu vou estar desmontando, ali tirando o escapamento, certo? Tirando o saco que é de tirar, que é a pedaleira também, que tem que folgar um pouco ela para poder retirar. Por causa do eixo de quique, certo? E vamos estar retirando aí. E, antes de eu começar a retirar ali galera, eu vou estar colocando já esses discos aqui ó, no óleo aqui, certo? Vamos deixar no óleo aqui, porque deve levar uns 10 minutos, 15 minutos ali, é o tempo que arranca tudo. Para poder estar colocando esse no local. Beleza? Então vamos estar colocando de molho aqui agora os discos. Calma aí. Então galera, está aqui ó. Coloquei aí dentro do óleo, certo? Não usei óleo novo não galera. O certo seria um óleo de hidráulico. Certo? Mas eu não estou usando um óleo novo não. Por que não? Por que não? Porque não compensa colocar um óleo novo aqui para você apenas encharcar um disco de embreagem. Está aqui ó. Deixar de molho aqui. E vou trocar agora. Vou arrancar lá. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar montando esse kit de embreagem. Beleza? Vamos que vamos. Então pessoal. Aqui estão os discos. Eu vou pegar aqui com a chave de fenda porque eu não vou lambuzar tanto a minha mão não galera. Ó. Aqui estão os discos. Certo? Vou colocar aqui em cima aqui. Em plástico. Então galera, o que nós vamos fazer? Vamos usar um disco e um separador. Lembrando que a parte baulada fica para baixo. Um disco e um separador. Deixa eu dar uma pausa aqui galera. Então galera, vamos lá. Vamos lá. Então vai outro disco e outro separador. Um disco e outro separador e o outro disco. Só que muitos tem costume, o correto né? De se colocar é um ao contrário assim né? Só que não. Eu vou montar todos eles da mesma maneira galera. Tava olhando uns sites aí. E eu achei maneiro. E aqui galera, é interessante também o seguinte. Ela tem um ponto aqui. Certo? E aqui também você pode ver que tem outro ponto. Um ponto aqui. E aqui também tem. É importante que coincidam. Certo? Os pontos. É importante isso. Então, vamos colocar ele aqui. O ponto é esse daqui. E aqui também ó. Tá vendo? Está até marcado. Ó. Só rodar aqui galera. Pronto. Então está montado. Certo? Eu vou botar todos eles assim ó. Dessa maneira aqui. Não vou botar um separado. Está colocando todos eles da mesma maneira. E agora. Eu estou com a mão lambuzada aqui. Deixa eu limpar minha mão aqui um pouco. Pelo menos. Para me pegar. As molas. Deixa eu dar uma paura. Então galera. Aqui eu uso o seguinte. Deixa eu chegar a câmera para cá. E o seguinte. Eu uso quatro arruelas reabertas. Certo? O meio dela tem que ser reaberto. Aqui ó. Uma em cada. Certo? Lembrando o ponto aqui. Tem que bater galera. Junto. Eu uso uma arruela em cada um. E as molas galera. Quando vocês perceberem que as molas. Estão. Bem. Ruins já. Já estão bem. Bem fracas. Vocês tem que trocar galera. Deixa eu pegar uma outra mola que ficou aqui. Então está aí ó. Vou dar uma pausa aqui rápida. Então galera. Depois de colocado o caos. E as molas. Certo? Vamos colocar os parafusos. Nos locais. Os parafusos eu uso originais mesmo. Entendeu? Tem vídeos aí na internet que eu já ouvi falando. Que eles trocam os parafusos e tal. Eu estou usando os parafusos originais mesmo galera. Não estou usando parafuso trocado não. Então vou apertar um pouquinho aqui. Um pouco aqui ó. Um pouco de um lado. Agora vou apertar aqui ó. E aí galera. Depois de colocado aqui. Vocês acabam de dar um reapertozinho. Na hora que ele estiver no local. Então está aí ó. A embreagem já montada. Agora é só colocar no lugar ali. Certo? Eu não coloquei ela. É. Separada galera. Eu coloquei já direto. Todas elas juntas. Beleza? Vamos lá. Galera. É o seguinte. Estou. Estou para comprar uma câmera aí. Certo? Estou para comprar uma câmera. Para poder. A gente fazer umas gravações aí. De motovol. Certo galera? Vamos ver aí. Galera. Eu quero fazer um teste aqui. No seguinte. Para saber se essa polca aqui. Dá para mim tirar ela. Com essa chave. Aí ó. Está vendo? Eu acho que dá. Vou ver se eu consigo. Arrumar uma polca dessa. Deixa eu até tirar aqui novamente. E vou fazer um teste. Calma aí. Então galera. Sempre que vocês. É. Desmontarem. Essa tampa lateral aqui. Para fazer. Seja o que for. Entendeu? Seja o que for. Que vocês forem fazer. E tal. Que seja para trocar. Algo que esteja vazando. A junta. E tal. Eu vou te dar um conselho. Que. É maneiro. Tirem. Essa. Essa. Peneirinha. Que fica aqui. Tira ela. E dá uma lavada. Você. A minha não está suja. Praticamente não está suja. Está vendo? Está bem limpinha. Tem pouco sujeira aqui. Então já vou dar uma limpeza nela. É importante muito isso. Tá? Vocês viram aí no vídeo anterior. O tanto de sujeira que tinha naquela. Naquela moto. Então façam isso. Beleza? Eu vou montar aqui. Depois a gente vai. Aqui praticamente galera. Já está concluído. Só botar a tampa lateral mesmo. E apertar aqui. Esses parafusos. Botar a tampa lateral. E finalizado. Então galera. Vamos botar. Botar essa tampa aqui lateral. É importante que vocês vejam. Se esse pininho aqui. Está no local certo. A molinha aqui. Esteja no local certo. E o pino. Fora isso daí. Tranquilo. A junta está nova. Está no lugar. Não está rasgada. Então vai continuar a mesma junta galera. Não vou trocar a junta não. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que ela faz, que é de tipo pneumática, então ela aperta bem, apertinho um pouco, mais, e aí praticamente está finalizado, certo? Praticamente finalizado todo o serviço, aqui é importante vocês colocarem o pedal de partida antes, certo? É importante vocês colocarem antes, porque se vocês deixarem para colocar depois o pedal de partida, pode ser que fique ruim de colocar, certo? Deixa eu dar uma pausa aqui, galera, rapidinho, vou dar uma pausa, galera, para poder trocar uma ferramenta aqui, ó. Então, galera, aqui essa parte já está finalizada, certo? Então, agora o que nós vamos fazer é trocar, colocar o pedalzinho da... apertar o pedal aqui, ó, que está folgado. Beleza? Vou colocar a regulagem aqui, ó. Vou usar uma chave aqui depois para travar aqui. Regulagem. E espero que vocês tenham gostado, certo? Esse óleo aqui eu vou colocar de volta, porque eu tirei para poder tirar a tampa, galera, porque é muito ruim, porque tem que deitar muito a moto, entendeu? Se você não tirar o óleo, precisa deitar muito a moto mesmo e na hora de você folgar o parafuso da embreagem, o parafuso da embreagem do rotor, fica complicado a moto muito deitado. Então, agora, ficou bem mais fácil, certo? Bem mais fácil. O óleo que estava na minha moto aí, esse que eu tirei aí, é um óleo novo. Show, galera! Valeu mesmo! Serviço pronto, certo? Agora é só colocar os dois parafusinhos aqui, tranquilo. Valeu, tamo junto aí!